Muito boa tarde a todos. Eu me chamo Tirza Barizon, eu tenho 52 anos, eu moro em Cascais, Lisboa, mas eu sou do Rio de Janeiro. Eu já moro aqui há um ano e tudo o meu começou quando eu era criança e não enxergava direito. Eu fiz o meu primeiro óculos, já tinha hipermetropia, astigmatismo e o olho também preguiçoso. Só que durante toda a minha vida eu nunca usei os óculos e aí o oftalmologista dizia pra mim que é engraçado, pro grau que você tem você enxerga muito bem. Só que depois como eu envelheci veio a presbiopia e aí o meu grau começou a aumentar, 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 eu falei eu preciso tomar uma atitude nisso. Daqui a pouco eu tô saindo do médico com uma bengala. Eu já tava com óculos o tempo todo, entrando no banho de óculos, totalmente dependente. Quando eu comecei a ver os depoimentos da Tatiana Gebrael, os depoimentos dos alunos e fiquei muito interessada não só pra minha evolução, mas tá também pra ensinar e divulgar o método pros meus alunos. E aí eu comprei o curso, acho super lúdico, super interessante, super alto astral, tem muito a ver com a minha vibe. Tô muito feliz em fazer. Gosto de dar força pras pessoas que também tão tentando, tão lutando e tô muito satisfeita. que todos consigam chegar ao cume da montanha, que todos tenham muita força, muita fé e muita coragem. Tudo feito com muita alegria e muito bom humor. Avante, águias! Sucesso pra todos!